Fala galera, Sargento Rock1967, não era pra chumbo grosso estrear assim, é uma coluna de opinião, é onde eu vou dar a minha opinião, mas eu preciso falar de muitas coisas que estão dando entenderes errados, vamos dizer assim, sobre essa postagem que a gente fez hoje do vazamento do Walmart. Um, eu capturei as telas, ou seja, eu entrei no site do Walmart, estava no site do Walmart, eu vou mostrar as telas agora pra vocês, vou tirar o fundo aqui pra vocês verem, tá? Tá aqui, e tá aqui ó, a tela número 1 é essa, vocês vão ver aqui em cima, tá o endereço do Walmart, eu vou botar em tela cheia, não, não vou botar senão ele vai pegar papel de parede, tá? Tá aqui ó, o endereço todinho, essa tela aqui nada mais nada menos do que o endereço do Walmart pra você ver as novidades do Walmart, ou seja, a pré-venda do Walmart, ok? Então vocês vão ter outras aqui ó, vai ter a segunda tela, tá aqui a pré-venda ó, tem um especial aqui que vai sair, vocês podem voltar lá, isso vai tá aí, esse do Far Cry também vai tá lá, bonitinho, esse do Assassin's Creed Origins também vai tá lá, os outros jogos, os outros jogos saíram do site, não estão mais, tá? O que aconteceu gente? Isso aqui, pra quem não sabe, é a mesma coisa que acontece quando você tem um, aqueles anúncios malucos que rolam de jogo a 99 mil, como funciona? A empresa precisa ter ter o site guardado, tá? Ter o espaço guardado no banco de dados, ele vai ter uma série de jogos que vão ser lançados na E3, vai anunciar tudo isso junto, só que no palco da E3 o cara vai dizer assim, e já está em pré-venda nas melhores lojas, você acha que a partir desse momento alguém vai ligar um telefone e vai falar, olha, ele anunciou, faz tudo, não, já tá pronto, já tá pronto, e provavelmente ele sabe exatamente o horário que isso vai ser feito, então quando isso sair, quando passar o horário que, se eu não tô enganado, é 18 horas, tá? a conferência da Microsoft no Brasil, quando passar desse horário, quando acabar a conferência da Microsoft, vai entrar lá no site da Amazon, pum, os jogos liberados que eles vão anunciar, passou a conferência da EA, estão os jogos da EA, passou a da BTs, estão os da BTs do Ubisoft e assim por diante, porque ele ganha em agilidade, ele trabalha com prévia, e eles já sabem os jogos que vão sair, eles recebem antes os nomes, porque eles vão receber provavelmente um mês antes do lançamento, o físico, uma semana antes, Prunodiac sai, tá na loja, é por isso que eles têm o nome antes, tá? Alguns casos acontecem, o tal do 99 mil, porque uma lojinha pequena que trabalha em parceria com a maior, precisa botar lá, ele precisa ter um anúncio publicado no banco de dados pra fazer cadastro, e aí ele não tem nada pra publicar, ele vai lá e cria um fake, só que ele põe não perceptível, não visualizável, e ninguém vê, mas tá guardado lá no banco de dados, naquele espacinho dele. Quando ele precisa, ele, pum, acerta o preço, aperta o botão e pá, tá pronto pra você usar o link que tava lá no banco de dados. Eu faço isso, preparo matéria no sábado, na sexta, pra sair na segunda, pra sair na terça, um dia antes, dois dias antes. Por que que a grande loja precisa trabalhar apenas com o lançado? Elas têm previsão de lançamento, eles têm previsão do que vai sair, essa notícia já espalhou no mundo todo, já tá na Eurogames, já tá na Game Informer, já tá na IGN brasileira e americana, tá rolando no mundo todo, todo mundo tá achando, e detalhe, alguns já estão dizendo que é o dos maiores vazamentos pré-E3, que já aconteceu na indústria de jogos. Valeu? Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês, não é um fake, não é uma imagem montada, eu capturei isso do site, eles já tiraram do ar, mas isso foi capturado, isso foi um furo, foi um erro de alguém dentro da empresa, a gente brinca dizendo que é do estagiário, pode ter sido de qualquer um. Mas, entendam, isso não é um fake, isso não é um erro. Pode ser que ali ele esteja um jogo com o nome trocado, no caso de Forza 5, o cara errou, digitou errado, ele pode até ter posto o nome de jogo ali, que na verdade é pra reservar o espaço, e daqui a alguns dias ele vai lá e muda o nome do jogo para o jogo real. Pode ser. Pode. Mas, de qualquer forma, vocês já sabem ali mais ou menos quantos jogos vão sair direto em pré-venda, pós-E3, em cada produtora. É isso que eu tinha pra esclarecer, espero ter deixado claro. Beijos e abraços. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus